Música Na quinta-feira foi realizada a entrega da reforma da escola infantil a EMEI Solon Cardoso Naves. Na ocasião estiveram presentes representantes públicos e a comunidade. Estamos aí finalizando a entrega da reforma da escola Solon Cardoso. Fizemos uma ampla reforma, melhorias na parte de pintura, iluminação, paisagismo, dando maior vida para as crianças também, no seu dia a dia. Estamos aqui entregando e comemorando a reforma da escola, do EMEI Solon Cardoso Naves, a construção da quadra e uma reformulação na parte dos materiais e recursos didáticos. A escola hoje inicia um novo ciclo, ela está totalmente reformulada. Hoje nós temos a biblioteca equipada com aparelhos de TV, com muitos livros, brinquedos pedagógicos, um espaço interessante para as crianças se desenvolverem. Nós estamos aí também com a secretaria que foi construída, não havia secretaria. Uma das melhorias na escola foi a cobertura da quadra de esportes. Fizemos também aí a entrega da construção da quadra coberta. A quadra com certeza vai proporcionar aí momentos inesquecíveis para essas crianças. A parte de esporte, o esporte também que é fundamental na sociedade também, na vida das crianças, muito importante. A obra entregue 100% de qualidade. Estamos muito felizes com a reforma, com a construção da cobertura da quadra. A gente só tem agradecimento. Estamos muito grato com o Cabo Souza, com o nosso prefeito, com a nossa secretária da educação, que eles assinam medidas fortes para acontecer tudo isso. Então, assim, eles pensam muito não só na qualidade do ensino, mas também com a infraestrutura todinha das escolas municipais, a merenda, o transporte rural e sabem fazer uso do dinheiro público. Mas hoje nós estamos comemorando e também a entrega de uma van para a Secretaria Municipal de Educação para favorecer nossos alunos e toda a comunidade escolar da Secretaria Municipal de Educação. Legenda Adriana Zanotto